Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Nós sabemos muito bem que a situação da Alemanha é um tanto quanto complicado diante aos pensamentos dos modernistas. Em uma coluna de uma agência do Grupo ACI na Alemanha, o Sr. Thorsten, doutor em filosofia e estudioso da obra de Josef Hatziger aponta que a igreja na Alemanha poderia estar caminhando para uma ruptura com Roma, ainda que este rompimento não implique a formação de uma igreja à parte, como ocorreu com Lutero, que formou lá as suas denominações, etc. Um grande cismo. Mas na configuração de uma igreja na Alemanha que vive sistematicamente de costas para Roma e longe da comunhão com o Santo Padre, o Papa. É um tanto quanto complicado a resposta de alguns integrantes do clero ao que o Papa definiu como não ter padres casados e também a questão de não abençoar uniões homossexuais. O autor recorda que, em uma entrevista, o presidente do episcopado alemão, Dom George Betzing, disse que muitas pessoas sentiram-se feridas pela igreja e ficaram indignadas e que o documento de Roma, dia 15 de março, o que fala sobre bênçãos de uniões homossexuais, reflete a conhecida posição da doutrina. No entanto, não poderá contar com a aceitação e conformidade na Alemanha, um documento que, em seu raciocínio, tão descaradamente se fecha ao progresso do conhecimento de natureza teológica e humana científica, levará a que a prática pastoral seja ignorada. É um tanto quanto alarmante algo como esse, deixa claro que as pessoas não querem dar ouvidos à igreja nem mesmo ao Papa Francisco, tão caridoso. E a crítica do professor, do autor, vai na linha de que os bispos alemães que lideram o caminho sinodal acreditam que Roma perdeu contato e aproximação pastoral à realidade dos católicos alemães e, portanto, eles, pastores da igreja local, isso é grave, saberão melhor o que fazer para. O intelectual destaca que isso leva a atrair o conceito de comunhão, pois não só passa a haver uma ruptura entre diretriz de Roma e a prática dos bispos alemães, como também diferenças entre os próprios bispos. Se faz bem lembrar o quão nossa igreja é rica em unidade, em união, e é isso que caracteriza ela como uma religião que é inabalável também. Isso que os alemães estão pensando em desobedecer Roma, em ignorar o que o Papa pede, é algo sério, é algo grave. Eu, como leigo, tenho total motivo de ficar tanto quanto assustado com isso e pedir união. O Papa não excluiu abençoar cada pessoa homossexual e também acolher as mulheres que querem servir a sua paróquia. Porém, há seus limites. Mulher não pode ser padre e casais homossexuais não podem ser abençoados. É uma doutrina de dois mil anos. Por mais que se avance os tempos, etc., a igreja não pode voltar atrás, não pode sambar como o mundo pede. Se fosse por isso, se a igreja ficasse à mercê dos imperadores e tudo mais, ela teria acabado, teria sido extinta. E sambando conforme o mundo quer, é um perigo até mesmo para esses bispos e padres que pensam que isso é o certo. Imagina se as pessoas começam a ver que não se precisa mais de padres e bispos, não precisa nem de ter alguém ordenado para celebrar uma missa, que seria esse o avanço do mundo, que o aborto fosse algo normal e tudo mais. Mas eles mesmos iriam provar deste mesmo veneno modernista, modernismo este, qual realmente é uma évora daninha que acaba consumindo muitas pessoas. Por mais que o tempo passe, os valores não podem ser negociados, principalmente coisas que foi nosso Senhor Jesus Cristo que estabeleceu, e também muitos papas que, conforme a tradição, conforme o que o Espírito Santo mandou, deixou para nós. Rezemos pelo clero na Alemanha, por todos os leigos lá também e pelos governantes, pois a coisa na Alemanha está muito complicada em todos os âmbitos. Deus abençoe a todos. Maria sempre. Deus abençoe a todos.